Oi pessoal, bem-vindos ao canal! Estamos aqui diretamente na hortinha da Jekrisa que está totalmente fantasmagólica, abandonada, tem mato crescendo aqui no meio das pedras, tem vários potes que estão bem, nossa, está muito sujo, está tudo muito seco, muita coisarada aqui. Ixi gente, está feia a coisa mesmo, só de olhar dá tristeza na gente. Mas não posso ficar olhando tanto porque eu preciso começar e o meu plano para começar a limpar a horta seria pegar todo o lixo, tem muita terra nos potes e essa terra não se joga fora, essa terra dá para aproveitar. O impressionante é que tem cebolinha nascendo aqui ainda gente, durante o inverno elas continuam a crescer, impressionante. Mas tem coisas aqui, por exemplo, esse milho aqui que está feia a cor, ele deveria estar aqui, não sei porque nasceu aqui, a gente vai estar tirando daqui, cuidando da nossa torre de morango que está com alguns brotinhos verdinhos, muitos dele morreu, deveria ter coberto, deveria, mas não cobrir. Então bora lá, força na peruca, vamos começar porque tem muita coisa para fazer. Tiago está aqui comigo né Tiago, vamos limpar essa horta que está uma bagunça mama, vamos? Então a rede vai continuar aqui esse suporte aqui né, depois quando vira um verão gostoso a gente coloca a rede aqui. Mas vamos pegar toda essa bagunça, vamos arrumar esse negócio que era de plantar morango que eu não estou usando mais porque eu tenho a torre agora né. Então nesse canto aqui tem um monte de árvore que o Brian tem comprado gente, está tudo bebezinho ainda e o Tiago está aqui fazendo carinho nela. Vem para cá vem. Eu vou estar falando para vocês, hoje é só limpeza na horta mesmo pessoal, em breve eu faço um vídeo como que a gente vai arrumar, consertar essa horta para plantar. Esses passarinhos ali estão felizes. Olha como está tudo seco, tudo seco é reganhado gente. Então vamos lá, tem que limpar esse chão aqui, tem bastante coisa crescendo, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo né. Vou pegar todos os lixos, tem caco de vidro aí que quebrou o negócio passarinho. Então é isso pessoal, esses brancos aqui eu vou estar jogando no lixo porque está muito feio, está bem cheio de coisa. Vou tirar as câmeras daqui, vou ver se estão funcionando ainda, a gente esqueceu aqui gente, que dó. Então vou ter que ver se elas funcionam ainda, para ver, para a gente olhar os passarinhos né, os passarinhos lindos que vem aqui. Vou estar tirando essas plantas que não deveriam estar aqui mais, vou arrancar tudo, aí vai um pouco de força de braço para arrancar. Tirar os suportes daqui também, mostrando o que eu vou fazer. Vou começar. Tchau. Tchau. Tchau, tem que ver, não é tão difícil de puxar porque está tão estragado, né assim. Vamos quebrar bem ele. Vamos lá. Vamos lá. Você pode ir pessoal, o flor está quebrado e ele está se congelou, sei lá, mas está feia a coisa. É como se fosse começar tudo do zero de novo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Minha nossa, gente, é muito, muito trabalho. Mas é uma vez por ano, né, que isso acontece Então tudo bem Olha só essa visão geral aqui Tô super, super cansada Mas super animada Que o dia foi super produtivo hoje É muito super, né Mas isso é super pra mim Coloquei aqui a casinha de pássaro Daqui a pouco eu vou colocar comidinha aqui pra eles Eles têm vindo aqui Então vou colocar papá pra eles lá também, em breve Ó, mas gente, a diferença Olha como tá limpo agora Tá ótimo, já tem espaço pra plantar Aqui só tem as terras O meu carrinho que eu uso bastante, né Pra fertilizar as plantas Ali ficou os suportes Então esse canto ficou bem arrumadinho, bem ajeitadinho As árvorezinhas do Bray Estão tudo aqui empilhadinha Até a gente comprar, acho que uma prateleira, sabe Que daí a gente vai colocar todas elas ali organizadinhas Por enquanto tá assim Então não tem muito mais o que fazer aqui fora Agora é só se livrar desses potes Brancos aqui, né, que eu não quero mais Horta limpinha, prontinha pra esse ano Pra começar a plantação Para os passarinhos, pessoal, eu coloco isso aqui, ó É tipo uma pasta cheia de sementes, sabe Daí eles vão bicando ali E comendo Eles gostam muito Eu coloco naquele suporte lá Já mostro pra vocês E essa daqui eu vou colocar na casinha aqui Que é Mais pros pequenininhos A casinha os pássaros grandão não conseguem comer ali Eles são muito pesados Ai, gente, eu fico tão feliz Tá tudo tão limpinho, tão organizado, sabe Agora aqui fora Foi tão gostoso de vir aqui fora Antes dava um Um tédio vir aqui fora e ver essa zona, sabe Ai, bagunça é ruim, né Então é isso aí, pessoal Pro vídeo de hoje Hoje foi mais um dia de limpeza da horta mesmo E agora é o recomeço de tudo Literalmente, a gente tá começando zero, né Não tem nada aqui Vamos ver como que vai ser Todos os anos é maravilhoso plantar Eu amo muito e paixão Então pra mim, tirar essa manhã Pra fazer essa limpeza Estou me sentindo super, super produtiva É uma manhã maravilhosa Em breve as nossas sementinhas estarão todas plantadinhas aqui Eu tô muito animada pra compartilhar tudo com vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, por favor, dê seu joinha Se inscrevam no canal E eu vejo vocês no próximo Tchau!